tudo bom meus queridos então vamos começar uma nova playlist essa nossa playlist na verdade essa série de vídeos a gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologias na educação ou seja a gente vai bater um papo sobre várias ferramentas para auxiliar os professores e também o pela perspectiva do aluno também em utilizar algumas das nossas ferramentas a gente vai conversar inicialmente sobre o google documentos né para utilizar que é uma alternativa ao nosso tão conhecido ordem onde vai passar por google apresentação para como o professor pode utilizar para montar sua apresentação depois a gente vai ver a questão do google classroom como cria o classroom como faz uso como se criar atividades depois a gente vai passar por dia board vamos conversar um pouquinho dentro da parte de organização agenda a gente vai conversar também sobre o que também serve para organização e para fazer as videoaulas com nossos alunos sobre o mit e sobre o bs é para fazer a gravação e depois como fazer o clube no youtube e se ainda a gente vai conversar um pouquinho sobre o quizlet então no decorrer dessa série de vídeos a gente vai abordar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas tentando trazer para vocês um vídeo bem curto no qual vocês possam ver e rever inúmeras vezes e que vocês possam escrever nos comentários perguntando sobre as dúvidas que vocês vão gerar no decorrer da sua utilização então espero que vocês gostem dessa nova playlist e abração e até o próximo vídeo e aí